Fala pessoal, Chique na Bota, espero que sim. A notícia acontece com certeza, entre do possível, voltando com a ficha anterior em mãos, seu parceiro de sempre, tenho que prestar contas a vocês, né, no dia do possível, até os assuntos técnicos aqui. Seu parceiro de sempre, Fábio do Cavalari aparece, arruma as fichas aí, meu filho. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, se a senhora junto, o apoio de vocês. E é claro, para quem não sabe, o Chique na Bota é o nosso saudar a todos. Lá como vai, ela como está, ou lá como vão, ela como estão. Na ficha, nesta, no caso, sexta-feira, 5 de abril, 2 de 4, você vê que está movimentado, muitos assuntos, né. Olha só, 19 horas, Clube dos Veteranos da PM, PM no caso, a Polícia Militar. Rua Carlos Gomes, Conta Mandaré, virando a ficha, 242, Modesto Delute, tiktok, arroba Modesto Delute, Olive. Acho que é underline, Olive ou L-I-V, deve ser Oliveira. Olha só, uma imagem compartilhada, deve ser printada por Modesto Delute, no grupo do WhatsApp, entre aspas, Amigos do Rádio, na sexta-feira, dia 5 de abril, 2 de 4, às 13h25. Meu comentário, que eu saiba, exclusivo, outra apresentação musical inédita em Ribeirão Preto. Pegou o valor? Põe a vieta linda aí, chique na bota, vou!